Vou falar ao vivo, com muito prazer recebendo ao vivo conosco aqui, Dom Valentim Fagundes de Menezes, Bispo de Balsas. Alegrai-vos, Dom Valentim. Boa tarde. Alegrai-vos sempre no Senhor. Carlos, que alegria. Povo de Deus que nos escutam, que Deus abençoe a todos, que possamos realmente fazer uma comunicação boa de vida. Dom Valentim, a respeito dessa questão do Colégio Marista, comentando até com algumas pessoas nas redes sociais, se tem uma instituição que não tem, infelizmente, nada a ver com isso, é a Diocese de Balsas e o Bispo de Balsas, não é? Então, também, de certa maneira, nada seria, talvez, uma expressão muito forte. É uma riqueza a gente fazer um pouco, talvez, a memória da história. Quando os kombonianos chegaram aqui, nessa região, há tantos anos atrás, eles tiveram uma preocupação fundamental com as necessidades e os gritos do povo mais fortes. Saúde e educação. Então, que maravilha. Dom Rino, então, já providenciou a questão do Colégio Daniel Combone, depois o Colégio Pio X, e, na verdade, Dom Dino querendo uma qualidade, e nós sabemos que, na verdade, a escola normal, ela formou muita gente aqui, né, da nossa cidade e redondezas, né? Então, o Bispo, ele chama a Congregação dos Irmãos Maristas. Por quê? Porque a Congregação dos Irmãos Maristas é especialista em educação. Fazem bem e fazem com gosto e fazem com coração. Então, ele entregou o Colégio aos Irmãos Maristas, Comunidade dos Irmãos Maristas. E a cidade é testemunha de toda a beleza, de tudo aquilo que contribuiu para a nossa diocese, o Colégio São Pio X Marista. Porém, graças a Deus, havia uma comunidade marista que levava o Colégio à frente. Porém, a diocese, ela ficava ainda, então, encarregada com os pagamentos dos empregados e os encargos sociais. Isso para dizer que os maristas tinham só a gestão, né, da educação no Colégio. Então, caminhou todas as coisas, como vocês conhecem melhor do que eu, porque, na verdade, o que menos conhece a história aqui sou eu. Eu tenho 28 dias de cidade, né? E até, né, é interessante que as pessoas acham que um bispo que tem 28 dias numa diocese tem algum poder para fechar um colégio, né? Bom, isso já é outra conversa, né? Mas, já há alguns anos, o bispo vem conversando com a comunidade marista e com outros setores sobre a escola que ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser mantida e de cumprir com suas obrigações. O fato forte está, o meu antecessor, Dom Enemésio, em 2016, ele vai à Brasília para falar, então, com a congregação dos maristas, levando à dificuldade de que a diocese não tem nenhuma condição de sustentar, né, a escola e que o que vai se evidenciando é cada vez mais a possibilidade de uma impossibilidade de gestão. Então, foi revisto em 2016 uma série de situações, foi tentado um novo passo, porém, não se conseguia, porque, cada vez mais, por causa da concorrência da cidade, isso é muito interessante, como também vieram tantos e tantos colégios particulares para Balsas, nós tínhamos, realmente, uma perda cada vez maior de alunos que foi se dando e a dívida com o compromisso desses funcionários foi aumentando cada vez mais. Porém, isso se poderia resolver, sem dúvida nenhuma, porque os maristas, eles encontram outras maneiras, buscariam para fazer a coisa acontecer, inclusive, eles se comprometeram como congregação a pagar essas dívidas que nós temos, etc. Mas a decisão fundamental do colégio ter que fechar é que a congregação dos irmãos maristas, a sua província, Brasil Central dos Maristas, ela decidiu que, em 31 de dezembro, a congregação vai embora da cidade para buscar uma outra missão, vai fazer um outro trabalho e não ele nos entrega o marista. Então, nós, de Ossese, todos os meus padres, somos 23 padres, nós colocamos a questão, mostramos todo o relatório, relatório de análises, porque não foi assim, gente, eu acho, eu penso, não, foi feita uma análise estrutural fundamental para os maristas chegarem a essa conclusão da impossibilidade, e de nós também, olhando os relatórios, impossibilidade de continuar. Então, essa é, inclusive, ontem na praça, isso me emocionou muito, que eu via claramente que o povo quer uma educação marista. Interessante, que é católica, cristã, então, os maristas indo embora, não temos nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade de manter, nem educação marista, e de manter a escola. Por isso, é preciso também que as pessoas possam fazer memória dos acontecimentos, porque em 2018, de novo, Dom Enemésio foi à Brasília, de novo, conversou com a colegação, de novo, apresentou dados concretos da dívida, de novo, foi feito promessas, mudar a direção, houve esforço da direção, porque os diretores do marista sempre foram pessoas que vestiram a camisa na educação marista, vestiram a camisa também dos compromissos com a diocese, mas depois não puderam dar conta de cumprir com tudo aquilo que é necessário. Talvez pior do que... Na verdade, sim. Talvez pior do que não ter condições de manter o colégio, é manter o colégio com uma estrutura, talvez, inadequada, sem condições de dar aquilo que, de fato, o projeto marista tem, não é verdade? Sem dúvida, porque, na verdade, o colégio, quando as pessoas se reivindicam, não é? Tem condição de voltar atrás? Sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é a congregação dos maristas continua em balsa, congregação, porque eu posso, por exemplo, eu poderia, por exemplo, alguém pode dizer, não, mas eu fico, mas, não, tem que ser a congregação, congregação como um todo. Se a congregação ficar em balsas, eu, tranquilamente, chamo de novo o clero, porque é importante também saber que, na igreja, nós fazemos todo o esforço de fazer os processos em sinodalidade, isto é, vendo junto a opinião de todos. E, quando, quando, quando foi para votar, se chamou todo o clero para ver análises de conjuntura, para ver todas todas as propostas possíveis, porém, nós não tínhamos nenhuma certeza, nenhuma certeza e nenhuma possibilidade. A única certeza que teria seria uma luz que, se a congregação dos maristas continuasse em balsas, que, aí, sim, continuaria uma educação marista e o São Pio X, seria, então, sem dúvida nenhuma, acredito que o clero, se os maristas assumissem todas as consequências como estão assumindo. Devemos lembrar que os maristas, todas as dívidas, que, inclusive, também, da exoneração dos funcionários, tudo isso vai ser feito tudo legalmente, diante do processo dos direitos dos trabalhadores, de tudo isso. Porém, aí, 2018 foi tentado de novo e nós chegamos em 2019, 2020, a pandemia, então, vocês podem imaginar. Então, na verdade, se querem uma imagem, a imagem foi que eu cheguei para assinar na UTI o óbito, gente, porque, na verdade, com toda a boa vontade do povo, que eu vejo que existem pessoas com propostas, de boa vontade, etc., mas elas são saídas paliativas, que não aguentam uma estrutura, como você mesmo está falando aí de nível de um colégio, que ser marista não é educação marista, e que, se fosse um colégio, por ser colégio, manter 88 funcionários e com a competição que nós temos hoje de cidade, com todas as situações, então, nós não temos condições humanas. Aí vem, você quer perguntar alguma coisa? O que eu gostaria de saber é a respeito da estrutura do colégio São Pio X, uma vez saindo, então, os maristas a partir de janeiro, essa estrutura para que não se acabe, o que a diocese pensa em fazer ali? Não, a diocese não pensou nada que, no momento, ela pensa que ali é o colégio marista, né? Enquanto não for, por exemplo, tudo encaminhado, porque nós estamos em processo, então, o que vamos fazer, isso é uma questão que vai ser discutida com o clero, com a igreja, com toda a comunidade responsável pelos bens administrativos de uma diocese, né? A gente, talvez, tenha a impressão, por falta de informação, que o bispo tira uma ideia da cabeça. Não, gente, nós temos conselho de tudo, conselho administrativo, conselho presbiteral, conselho dos consultores, nós temos os assessores para a economia, todas essas coisas, então, tudo é feito exatamente escutando e vendo, tirando da radiografia. Então, por exemplo, algumas frases que se vê, algumas coisas contra o bispo, acho que eu em nenhum momento me desanimo de estar aqui, viu? Eu vim para Balsas e aceitei, com a graça de Deus, vim para Balsas, eu escolhi vocês, vocês não me escolheram, não tiveram essa sorte, mas eu escolhi vocês, quero estar aqui, estou feliz, sofrendo com esse povo, porque tem que sofrer junto com o povo, mas eu não posso, por exemplo, enganar o povo, exatamente entrando em algumas propostas que não têm consistência e que não vão realizar o objetivo. O que eu queria dizer em relação às pessoas que estão preocupadas com religião, religião na escola, primeiro, nós, Diocese de Balsas, vamos ter um colégio católico, sem dúvida nenhuma, aí não tem marca marista, não tem marca das irmãs, não sei das quantas, será colégio de orientação católica, porque a educação, ela é leiga, é laica do país, né? Podemos dar o tom, né? Vai ter, agora, quando vai ser, não sei, porque depende de encontrar a congregação, depende de ter um outro espaço ou o mesmo espaço para começar de zero, nós temos, nós queremos fazer coisas com passos seguros para não podermos realmente machucar mais as pessoas. Eu fico imaginando daqui a uns meses os funcionários do marista precisando receber e não entendendo como receber. Sim, sim. Então, isso seria uma violência maior porque eles foram enganados num projeto que já estava diagnosticado, né? O projeto estava diagnosticado com todo o embasamento que iria exatamente agonizar, agonizar. Ô, Dom Valentim, eu agradeço... Para aquelas pessoas que não... Isso. Eu acho que essa prestação de serviço que o senhor faz à comunidade é muito importante porque isso trazer a versão oficial da igreja de fato o que está acontecendo mesmo, que é isso que o senhor falou. Às vezes ficam os boatos, não é verdade? Infelizmente, ficam os boatos parecendo que o bispo chegou fechando o colégio onde na realidade não é isso. E o pai do aluno marista... Imagina, né? É. O pai do aluno marista ele sabe de fato que há muito tempo o colégio já não vinha bem das pernas financeiramente. Infelizmente é uma realidade essa. Infelizmente. e ontem publicamente eu achei bonito o irmão Newton ontem publicamente ele disse dois milhões de inadimplência quase que eu, né? Tive que me sustentar de pé de pé para... Então, realmente a sociedade eu acho que o pessoal ontem o pessoal falou mais com o coração e eu acho que a gente precisa falar com o coração e isso é bonito e se esse povo não tivesse ido para a rua eu teria ficado muito triste porque a igreja sempre ensinou a reivindicar a lutar e a buscar caminhos. Então, se a igreja vai impedir o povo de ir para a rua eu acho genial. Agora, precisamos realmente juntos refletir as raízes e as causas e as consequências de cada situação. Muito bem. Dom Valentim, muito obrigado pela sua participação mas antes de finalizar eu preciso que o senhor fale para esse povo católico de Balsas como é que está esses primeiros dias aqui de Balsas como é que o senhor já começa a organizar a questão evangelizadora da igreja o que o senhor pensa em fazer nos próximos nos próximos meses qual que é a ideia do senhor agora já estabelecido aqui? Eta, Carlos Eduardo você olha, preste atenção eu entrei numa procissão que já faz tempo lá com Dom Diogo depois Dom Rino depois o Macedótio Franco depois Dom Enemés eu entrei na procissão neném essa diocese ela é extremamente evangelizadora ela é evangelizadora ela chegou a lugares distantes os combonianos conseguiram fazer um trabalho espetacular ajudaram a formação de um clero trabalhador um clero de homens devotados entregues a caminhada a fé então eu venho para somar né somar e é lógico que eu agora percebi que realmente nessa soma a parte administrativa ela ficou bastante como os meus antecessores talvez se dedicaram tiveram uma dedicação muito maior por exemplo com a questão da evangelização talvez eles tiveram menos tempo para olhar uma parte administrativa porque na verdade uma diocese tem uma parte administrativa graças a Deus que nós temos leigos aqui na diocese né Maria Amélia sua equipe etc gente que realmente cabeça boa e que ajudou muito mas o bispo e o clero eles também tem que estar atentos a parte administrativa da diocese porque a parte de evangelização olha é 10 em toda acontecendo em pandemia se redescobriram buscaram caminhos então o que eu quero propor e trago é que a gente continue apostando no que já temos recriando aquilo que está enfraquecido e fortalecendo a boa notícia fortalecendo o anúncio do evangelho essa proclamação que nós temos um Deus que nos ama e caminha conosco e nos leva a ir vencendo o mal e construindo o bem deste reino de Deus obrigado viu muito obrigado senhor pela sua participação muito obrigado estamos sempre à disposição aqui na Balsas TV tá obrigado eu também meu filho qualquer coisa que você quiser eu estou aqui para conversar com o povo através da comunicação é muito legal e obrigado pela equipe aqui da TV 23 que mandou aqui esse pessoal né Domingos a Raíra e o Daniel né muito obrigado a vocês todos povo de Deus Deus abençoe e um beijo no coração de todos Deus abençoe